Chegou a banda do Aregue! Eles nasceram em 1970 E de lá pra cá não pararam de levar a boa música aos seus fãs Por onde passam, levam alegria Transformando os seus shows em momentos inesquecíveis Roberto Dias, Janaína Dias Pai e filha, juntos, numa só voz Com mais de 50 anos de sucesso Agora pra vocês A banda que atravessa gerações Banda do Aregues E aí, João Pessoa! Essa é a do Aregues! Vai, José, nossa selação, batendo palminha, vai! Tchau! Tchau! TV Tela Show Conteúdo exclusivo feito para você Inscreva-se e fique por dentro da nossa programação Querido, diga! do education he dal Derger Hey chicken Tiver is too long Hold it on with yourself Letta no break in the wall Hold it all, mix it up Letta no break in the wall We don't need no education We don't need no control No, that sun has blown in the glass room Teach them, leave it, can't so long Hey, children, leave it, can't so long Hold it all, mix it up Letta no break in the wall Hold it all, mix it up Letta no break in the wall Hold it all, mix it up Letta no break in the wall Hold it all, mix it up Feel it all, mix it up Oh hold it all Tell you said A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TÃO AO MEU ALCANCE TÃO DISTANTE, TÃO REAL TÃO BOM PERFUME Sei lá, investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Um cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Um cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá E investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Um cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Oh Cujope Amigo Marcos Alves Um beijo pra você Santo Arendes A melhor do Brasil Bebê dela foi Tá show Beijo pra vocês Vamos cantar João Pessoa Vamos cantar Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Vou me acender Vou fazer um pedido E te chamar Vou pro começo do sonho Acontecer Ou quando os dedos Socarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando Em carrocél Ante simunhas Amor Eu e você As batidas no nosso coração E se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Oh Os sonhos de amor Vamos cantar João Pessoa Diz A lua sabe que eu me apaixão Se você Se você é real Porque você não vem Sonhos de amor Vamos cantar João Pessoa Ok E o céu cruzar E uma chama no corpo Vou me acender Vou fazer o pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Quando os dedos socarem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrossel O testemunho a sua amor Eu e você As batidas no nosso coração Ou se acalmando Depois da explosão Quando o som se prepara Pra nascer Os sonhos de amor Quero ver João Pessoa Solta a voz e diz Ah Como eu disse Quem tá apaixonado joga pra cima Não conto pra Te amo meu gordo A lua A lua Sabe Que eu me apaixonei Por se você é real Por que você não João Pessoa Do Aragues Galera do Tela Show Bem obrigado pelo carinho Que tamo junto Tela Show Tela Show Obrigado gente Tela Show Conteúdo exclusivo Feito para você Tela Show Tela Show Tela Show Tela Show Tela Show ah It's a war, as much as I depended on you Ah, it's a harde, nothing but a harde Hit you and it's too late, hit you and it down O que é isso? 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 O que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô molhado Deixe as contas Me lhe dá as contas O que interessa pra nós Você era amor de madrugada Amor com jeito Uma salva de palmas pro Alisson Fazer amor de madrugada Amor com jeito de irada Larga logo desse espelho Não reparo que eu tô até Vermelho Tá ficando tarde No meu edredor Logo sono Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Deixe as contas Me lhe dá as contas O que interessa Joga o pessoal Solta a voz de Deus pra mim Fazer Solta essa voz aqui no meu coração Diz Amor com jeito Amor com jeito Abaixa o fogo É a voz de Deus Canta pra mim vai Fazer amor Em cima da cama Abaixo da escada Amor com jeito de ir Tira o pé do chão Festa as notificações Festa as notificações Tua raiz A melhor do Brasil TV tela show Conteúdo exclusivo Feito para você Vem uma passageira Vem uma passageira E curva livre E na letra A luz que agulhou A meia noite Sobre tuaregs Aquele tempo Que você sonhou Sentindo apenas Sua energia Quando peguei Ele era a sua mão A noite inteira Passava um segundo O tempo Boa Mais que uma canção Quase no fim da festa Um beijão Você se meteu A minha fantasia No mundo Era você E eu Vamos suar Meninos e meninas Eu pensava Do you wanna dance E te avançava Do you wanna dance Lembrar você Que o sonho A mais não faz mal Eu pensava Do you wanna dance E te avançava Do you wanna dance Lembrar você Que o sonho A mais não faz mal Foi numa festa Gêner Cuba livre E na vitro Luiz Que o sonho Deixou pessoas Sontas Tuaregs Aquele tempo Que você sonhou Sentir na pele A sua energia Quando peguei Ele era a sua mão A noite inteira Passava um segundo O tempo Voa Mais que uma canção Quase no fim da festa Um beijo Um beijo pra você Se me deu A minha fantasia O mundo Era você E eu Vamos junto Da show Vamos junto Vem Vem Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Meninos e meninas Encyclados Jefferson Belezes A melhor do Brasil A galera de João Pessoa assim Vem tela show Vem 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 Joga a mãozinha no céu Bate na palma Joga a mãozinha no céu Bate na palma Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Para isso Eu perguntava Do you wanna dance E te abraçava Do you wanna dance Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Yeah Lembrava você Que o sonho A mais não faz mal Tuaregs O melhor do Brasil Quem gostou Mais vale Do João Pessoa TV Tela show Vamos lá Meninas e meninos Pessoal da minha época E vamos lá O céu O céu O céu Todo azul Mil estrelas A brilhar Eu sozinho A esperar Por você Mas sei Que não virá Pois não liga Mais pra mim E acha Que o nosso amor Está no fim Oh, oh, oh Cantida Eu vou por aí Sem destino Não passo de um peregrino Que caminha Sem razão Oh, oh, oh Cantida Eu já não sou nada Na vida Procuro a sorte perdida Ele dá A sua mão Vamos recordar Mais sucesso Perdi você Porque não julguei Que o nosso amor Não fosse durar Já nem sei o que fazer Nem por onde vou Tendo esquecer Pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo, meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Do seu olhar Eu grito seu nome Chorando Mas você não vou Vem, vem me ajudar De seu carinho Eu não posso morrer Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria A minha noite é fria Vem, vem me ajudar Pra não mais Então se over Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Você é bem sábado Eu não me prometi um mar de rosas E sempre o sol brilha Eu tenho a minha vida e a chuva cai Se você quer por ti, quer viver, vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não me prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi pra ver você feliz Queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse um mês ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés Com o que eu votaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você é bem sábado Eu não me prometi um mar de rosas E sempre o sol brilha Também há dia em que a chuva cai Você é bem sábado Eu não me prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Nem sempre o sol brilha Também há dia em que a chuva cai Um, dois, três Ah, deixa essa luna na galoça Meu amor Deixa isso tudo e vem brincar De amor De amor Ei, ei, ei De amor Ah, meu bem Ele sim existe por aí Alguém Que tão sozinho Eu vivo sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Em vida, vida Eu me adoro Ah Em vida, pura Sua boneca vai quebrar Ah Vai se terá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Prefeitura de João Pessoa Pujoa Cássia Vem cá, por favor Alisson Vem cá, por favor Quero uma salva de palma Para essas duas pessoas Maravilhosas e abençoadas Olha que bacana A comunidade Estúdio e Muda Pode assistir, né Pode De uma outra maneira Na linguagem de Libras Tá aqui curtindo o show Da banda Tuaregs E o quanto é importante O trabalho deles aqui Muito obrigada Pelo carinho E por estarem aqui Com a gente Na noite de hoje Salva de palma Mais uma vez, gente Vamos cantar mais uma Diga, meu amor Você tá linda Com essa roupa De Michael Jackson, viu Gostei Me empresta essa luva aí Me empresta essa luva Bora, meu batera Já já me devolvo TV Tela Show Conteúdo exclusivo Feito para você Não estou disposto A esquecer seu rosto De vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Procuranteiro gosto Assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu João Pessoa Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Música boa Música boa Canta comigo Música boa Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber João Pessoa Que noite linda Peça Canta 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 Comigo Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Yeah, yeah, yeah De saber Yeah, yeah Oh, yeah Yeah, yeah, yeah O nome dela é Janaína Dias Isaliz Mago de Exa Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Tiver Tela Show Jogue suas mãos para o céu 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 Cura A CIDADE NO BRASIL 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 Don't chase this holy sky I wanna know some peace I know you can show me I wanna feel this love peace I know you can show me I wanna know some peace I want you to show me I wanna feel this love peace I know you can show me I can say this I can say this I wanna feel this love peace I wanna know I wanna know I want you to show me I wanna feel this love peace I love you can show me Now I wanna know some peace TV Pela Show Conteúdo exclusivo Feito para você Flashback Vamos dançar João Pessoa Simão Simão TV Pela Show Conteúdo exclusivo Feito para você Toma da Polícia Militar Riding on the edge of the night I know Looking as far as places you go Oh, wait a minute like this thing Can't only see You've got to look for again Anybody will be just you I Night is all that if you see I Wait a minute like this thing There feels like You're not the one for there A live do Cosminho When there you've got the chance You are a bestie queen Beyond the street Only seventeen Dance you queen Feel the view From the jamboree Oh, yeah He'll get dance He'll get jump Every day of your life Ooh, see the girl Watch the scene To make the dancing queen To make the police Come on the police Militar Ride in the dance And I know When there you've got the chance Amor E aí And you'll get that chance You are a Destin' Queen You're a gun sweet I'm only shouting deep Destin' Queen Fear the beat I'm only shouting You can dance You can shine Every time of your life Ooh, see the girl Watch that scene She gives you a Destin' Queen She gives you a Destin' Queen Claragis She gives you a Destin' Queen She gives you a Destin' Queen She gives you a Destin' Queen Galera do Explosão Son e Luz Todo meu carinho, todo meu respeito Show! When we get down I know we can use what you want If you want some air Lemme tell me she's on Push it loud When you come inside From my kids around She's a Channotron It's a game Show me, look it well, the way If you try to understand Só quem tá feliz, joga a mão no céu, joga a mão no céu e vê E vê que ela sou O que é isso? Stay in love Let's go in the way Somebody help me Somebody help me Let's go in the way Somebody help me Stay in love Let's go in the way Somebody help me Somebody help me Come on everybody Let's go in the way Somebody help me Let's go in the way 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 Thank you You're gonna live Your life right I'm gonna do it 14 and once But girls They wanna have fun Oh Girls Just wanna have fun A CIDADE NO BRASIL 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 Para ser alguém como o meu Como você Abra suas asas Sorte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa Jumpa e soa E leve com você Se sonhou mais ouro Eu quero ser tudo A gente A gente às vezes sente e sofre Dança sem querer dançar Pela show Na nossa festa Vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Tira o pé do chão Jumpa e soa Pra cima Pra cima A melhor do Brasil Canção e a rec"? Dança, 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 dança Dança bem, dança mal Dança e parar Dança bem Não se apresenta Não se apresenta Dança Dança bem Dança mal Não se apresenta E não se apresenta Dança bem Não se apresenta Dança bem Não se apresenta A gente às finns Thосс one tuxed Para ser alguém como eu, como você Chibarajou, pessoal Pensar nas séries dos últimos quatro anos A melhor do Brasil Atenção, não, coração aqui, ó Perfeito, ela show Perfeito, ela show E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço E as minhas raízes Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as minhas raízes E as minhas raízes Vem me regar Vem me regar Vem me regar Que eu queria ter Que eu queria ter Um grande amor Como você E demorou mas chegou e minha vida se transformou, todo tormento já passou e minha vida tudo é amor, não esperava que um dia viesse ser feliz assim pois não havia chance alguma de um dia você ser minha malandrinha, estou na tua, estás na minha malandrinha, malandra minha, estou na tua, estás na minha malandrinha e agora é é é TV Tela Show, conteúdo exclusivo feito para você TV Tela Show, conteúdo exclusivo 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 para você Acho que isso não é amor Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh... Não iremos aqui monstros da nossa própria criação Serão noites inteiras até com medo da escuridão Leitaremos agonados achando alguma solução Mas o nosso egoísmo não escuta o nosso coração Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que eu moro sem mão? Será que vamos conseguir vencer? Por que? Briga pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ser e responder Pelos eu jamais Eu e você Oh 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 E diz o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega da flor nos seus olhos Castanhos Ele me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Não tenho medo no escuro Mas deixe as luzes acessar Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Gente Nós estamos encerrando o nosso show Mas a gente quer cantar uma música especial Pra vocês Pra dizer assim pra Deus Senhor Abençoa todas as pessoas que estão aqui Amém? Eu vim tão baixinho Senhor Nós estamos te pedindo Pra que o Senhor leve todas as pessoas aqui pra casa Nas asas dos seus anjos Amém? Pois é Queremos Pedir a Deus também Que abençoe Todo o pessoal das barracas que estão aqui Que vieram pra cá Com as intenções De levar o pão de cada dia pra casa Deus abençoe vocês Obrigado Senhor Por essa festa Tranquila Uma noite Bem ímpar E te pedir Senhor Que abençoe a nossa cidade Obrigado ao FUNJOP Obrigado ao secretário Marcos Prefeitura de João Pessoa Vamos cantar pra vocês TV TELA SHOW Conteúdo exclusivo Feito para você Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz Que é mais doce do que o mel Que me tira dessa copa E me leva Que acalmou Tu das ordem Às estrelas E ao mar Os seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo No teu colo Altíssimos Não há ferroios Nem portas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doença Não há doenças Nem culpas Que fiquem De pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura É escudo Para os que devem crer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado, gente Obrigado ao pessoal da Polícia Militar Pessoal do Corpo de Bombeiros Ao pessoal da Prefeitura Que tá aqui Fazendo essa festa gigante Muito obrigado Deus abençoe vocês Obrigado, João Pessoa Fiquem na presença do Senhor Uma excelente semana pra vocês Obrigado, João Estas novas felizes Feliz aniversário, João Pessoa Viva Nossa Senhora Viva, viva Viva, viva Viva, viva